Foram diversas palestras organizadas para o público que participou da jornada agroecológica. A primeira delas foi sobre Agrofloresta, um modelo de agricultura para o século XXI. Quem falou sobre o tema foi o agricultor gaúcho de Sananduva, Josué Vicente Grégio, que tem doutorado em Geografia com ênfase nas agroflorestas. Agrofloresta é um tipo de agricultura que, no meu caso, a gente faz plantio em diversidade. Nós fazemos plantio de plantas de ciclo curto, essa espécie que o pessoal chama de horta, espécie de horta, que é tanto a alface, a rúcula, a beteraba, o brócus, a couve-flor, até as árvores de ciclo mais longo, a nogueira, a macieira, enfim, as árvores nativas, que é a guavirova, que a gente tem aqui, o butiá, enfim, tem diversas espécies. Hoje a gente está trabalhando no sítio com mais de 200 espécies de produção comercializáveis, 69. Segundo Josué, o modelo da agricultura é lucrativo. É um retorno bem significativo, tanto para sustento da família, questão de renda, como também para a questão alimentar. A gente tem uma produção alimentar, uma soberania alimentar muito grande. Inclusive, a gente tenta fazer o máximo de semente possível, própria, e tentar propagar isso sem depender da compra de muitas sementes que vêm de espaços externos, de comercialização. Outro tema das palestras foi a experiência com as feiras agroecológicas, que são realizadas em diversos pontos da cidade de Pato Branco. A gente quase que construiu uma quinta-feira orgânica em Pato Branco, porque na busca pela viabilidade logística dos agricultores se deslocarem, às vezes 50 quilômetros, 40 quilômetros para estar nas nossas feiras, a gente abriu feiras que elas não se delongam a manhã toda. Então, por exemplo, o mesmo grupo de feirantes que chega na feira às 6 da manhã, 7 da manhã, lá no bairro de primavera, eles abastecem, depois um grupo deles vai para o Cristo Rei, e é por isso que a feira no Cristo Rei começa às 10 da manhã, e um outro grupo vai para a UTF-PR, e por isso que lá na UTF-PR a feira começa às 9, meia, 10 horas da manhã, e vai até às 4. Em terceiro grupo, à tarde, abastece a feira que é no Flaron, lá dentro da Unidep, que começa às 4 da tarde. Então, você veja, um feirante que fez 50 quilômetros, ele acabou abastecendo 3 feiras no mesmo dia, e por isso elas são em horários distintos, né? A do bairro Planalto, não. A do bairro Planalto é uma feira pensada no trabalhador, e por isso que ela começa às 4 da tarde de sexta-feira e vai até às 8 da noite. Depois das palestras divididas em grupos, todos foram a campo conhecer os mais diferentes experimentos. Aqui, há pesquisa no plantio da batatinha inglesa e também no cultivo da batata doce, amplamente consumidas pela população regional. A intenção é que esses produtos sejam produzidos aqui mesmo na região, sem depender de trazer de outras regiões do país. No outro experimento, especialistas falaram sobre a cultura da mandioca, produto muito usado para alimentação animal e humana, inclusive com industrialização. O pesquisador Mário Takahashi, do IDR de Paranavaí, falou sobre o tema. O trabalho que está sendo feito aqui de mandioca é tentar fazer uma combinação do cultivo da mandioca, reduzindo a questão do uso de herbicidas, né? Então, essa é a ideia principal, de você plantar algumas coisas antes, para que elas ajudem no controle do mato. E o que tem que fazer? O que tem que ser plantado, consorciado? Então, são algumas plantas que hoje na moda está o termo plantas de serviço, que são plantas que ajudam a fazer uma cobertura, reduzem a competição do mato e depois você planta em cima a mandioca. Em outro ponto, no meio da agrofloresta, um experimento com cebola, produto que é trazido de outras regiões. A intenção é produzir aqui mesmo, sendo mais uma alternativa de renda para a pequena agricultura. Ainda na agrofloresta, muitas variedades de frutíferas. A produção de uvas é uma tradição das famílias de nossa região. Aqui, muitas variedades estão sendo testadas. A experiência aqui no podo de pesquisa e inovação do IDR em Pato Branco, além de ser ecologicamente correto, mostra que é lucrativo. O pessoal sempre coloca, não, a agrofloresta é uma coisa muito ilusória, né? Nós estamos fazendo os estudos, fazendo acompanhamento econômico e ele é extremamente viável, até porque se você for considerar o custo de produção, é um custo que vai se diminuindo a partir dos anos, né? E aí você vai cada vez mais ganhando mais a partir do que você está investindo.